Caralhos, e aí? Tudo certo? Olha só, eita zoe, cheio de camarada aqui, cara. Quem é esse cara? Ah, esse sou eu. Você tem que ser fã de você mesmo, você tem que se amar, você tem que se elevar. Nunca seja fã de alguém e nunca cuide de alguém sem antes cuidar de você mesmo. Nunca ame ninguém sem antes você amar você mesmo. O que muitos fazem aí é que amam uma pessoa e esquecem dele ou dela. Se ame, se eleve, se empodere, goste de você, se beije a cada dia. Se você não tem capacidade de gostar de você mesmo, se vai gostar de alguém, quando eu me vejo assim em uma situação dessa, pense numa situação maravilhosa que eu sinto é olhar pra mim mesmo, o meu espelho e me dar aquele valor que só eu sei que tem. Não importa as pessoas de tanto de valor que eles dão pra mim. O importante é eu saber qual o valor que eu tenho. Então eu passo pra vocês isso também. Passe o seu valor pra você mesmo. Mostre a pessoa que você é. Siga toda a sua intuição. Busque os seus objetivos, os seus sonhos, os seus projetos. Vai ter alguém querendo te travar? Sim, a gente sabe disso. Mas você vai desistir? Não desista não porque você não é fraco. Você é forte. Desista nada. Corra atrás. Persista. Quanto mais as pessoas acharem e dizerem que você não é capaz, que você não vai conseguir, salte esses obstáculos. Salte tudo, essas barreiras negativas que eu coloco pra você. E siga em frente. Porque vocês são maravilhosos, né? É isso mesmo. Coisa extraordinária. É porque eu sou muito. Eu me gosto, eu me amo. E quem é que me derruba desse jeito? Fala. Quando você se apega a Deus e se auto se conhece e valoriza você mesmo 100%, não tem nada que te derruba. Nada. Me mostra alguma coisa que pode me derrubar aí. Nada me derruba. Sabe por quê? Porque eu sou extraordinário. Se torne um extraordinário. E se eleve. Se ame. Se apaixone por você mesmo. Para você amar e apaixonar por alguém. E que é a dica do estrangeiro. Não tem mais ninguém a Deus. Sem 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 mais ninguém a Deus a Deus. Sem mais ninguém a Deus a Deus a Deus.